Na madrugada, na luta, sempre na contenção Considerado na favela o famoso falcão Braço direito do chefe, moral a cada dia Minha filha tá doente, tá com pneumonia Cheguei lá no patrão e lembrei da velha infância Pela nossa amizade, salvia minha filha Aliado eu queria poder te ajudar Mas a nota tá contada, eu não posso te pensar Coração acelerado, bateu agonia Tá normal, ô patrão, eu vou meter uma fita Vai com Deus e na fé, eu preciso de você A malandra a gente espera, mano pode crer Ali não era um bandido, era um pai de família Desesperado para salvar a vida da sua filha Saindo da favela, neurose veio na mente Do lado uma quadrada, do outro salvador Chegando no local, bateu uma decepção E tava lá no caixa, era a mãe do patrão Fechei os olhos e disse, eu não posso falhar A vida da minha filha, ela não irá acabar Mete a mão no revólver, vai todo mundo pro chão A cena que é louca, tem que ter disposição A dona Maria do chefe me reconheceu Não faça isso, te peço pelo amor de Deus Não tenho outra escolha, essa fita não tem erro Não se mexe, fica no chão, só quero o dinheiro Não faça isso, meu filho vai me prejudicar Eu não vou passar, o dinheiro pode atirar Me desculpe dona Glória, não queria te magoar A vida da senhora agora vai acabar Então vai acabar A sua casa caiu, perdeu, ladrão já era Você me fez chorar, em toda minha favela O irmão me mate, por favor, tenho filha pra criar Você não pensou na minha mãe antes de disparar A sua casa caiu, perdeu, ladrão já era Você me fez chorar, em toda minha favela O irmão me mate, por favor, tenho filha pra criar Você não pensou na minha mãe antes de disparar Saindo da loja cheio de dinheiro, ele voltou para casa Um abraço na esposa, toma o dinheiro que falta Pegue a nossa filha e sai logo da favela O clima vai ficar tenso, salve nossa Rafaela Aliviado, mas triste com a situação Pensando qual vai ser a reação do patrão A fita foi concretizada, escute mano meu Infelizmente no assalto foi sua mãe que morreu E lágrimas rolou, no peito do patrão Não acredito nisso, faça seu último perdão O seu último perdão O seu último perdão A sua casa caiu, perdeu, ladrão já era Você me fez chorar, em toda minha favela Oi não me mate, por favor, tenho filha pra criar Você não pensou na minha mãe antes de disparar A sua casa caiu, perdeu, ladrão já era Você me fez chorar, em toda minha favela Oi não me mate, por favor, tenho filha pra criar Você não pensou na minha mãe Antes de disparar A sua casa caiu, perdeu, ladrão já era Eu não me mate, por favor, tenho filha pra criar Você não pensou na minha mãe, por favor, tenho filha pra criar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma